Interrompemos nossa programação para a transmissão do horário eleitoral. Olá, sou o professor Bibo Bozini, candidato a prefeito de Araras. Junto com minha vice, Rose Conte, queremos fazer de hoje, 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, um momento de celebração. Comungamos do respeito ao próximo e à vida, a diversidade, a cultura da paz e da harmonia. Portanto, nesse dia, mostraremos o que acreditamos e podemos fazer. Eu quero Araras com o prefeito de verdade, eu quero Araras com quem possa governar. A esperança de voltar com o Bibi Rose e uma Araras mais unida e melhor pra se morar. Eu voto 13 porque eu voto no meu povo, eu voto 13 pra cultura funcionar. Eu voto 13 pelo campo e a cidade, voto pela serenidade, para Araras melhorar. Meu voto é 13, o Bibi é 13, é Bibi Rose. Meu voto é 13, aperto 13, confirmo 13. É Bibi Rose, pra Araras sorrir de novo. Começa agora o programa Araras quer mudança. Olá pessoal, hoje eu quero falar com vocês sobre segurança no nosso município. Nos últimos anos, muito foi prometido da segurança e nada, absolutamente nada foi feito de concreto. Nós temos em nosso plano de governo a questão da muralha digital, que basicamente é a informatização e a união das forças de segurança. Tentando controlar com câmeras nas entradas e saídas do nosso município. Cidades vizinhas já tem esse trabalho, onde as forças de segurança, guarda municipal, polícia civil e polícia militar, eles têm uma integração de quem entra e sai do nosso município. Dessa forma, nós conseguiremos ter um controle maior da segurança do nosso município. Por isso eu barco no peito, bonezinho nosso prefeito, meu coração. Catorze bonezinho prefeito, a cidade com mais cultura e estrutura, educação. Araras com mais saúde, mais esperança no coração. Está entrando no ar, o programa do Pedrinho Eliseu. Onde você estiver, é hora de se ligar. Em tudo que o Pedrinho tem pra contar, Pedrinho Eliseu 45, está no ar. Alô Araras, estamos aqui com o programa do Pedrinho Eliseu 45. Quero convidar você para acompanhar as propostas que vão fazer de Araras uma cidade muito melhor. Então vem com a gente, Pedrinho Eliseu é 45. E hoje vamos falar de emprego. Pedrinho já mostrou que sabe como trazer novas indústrias e gerar mais empregos. Pedrinho Eliseu 45. Eu posso afirmar pra você que sei fazer. Em um ano e meio fiz muito. Nós instalamos várias empresas aqui. Estão todas na nossa página Pedrinho Eliseu. Inclusive a manifestação dos empresários. Me lembro do Save em Água, que tentou entrar em Araras três anos e não conseguiu. Depois o centro de distribuição do Save em Água também. Outras empresas como a Baquelite. A empresa do camarão de água salgada, que procurou por nós e nós fizemos acontecer. É isso que eu quero. Emprego e renda pra cidade de Araras. E vou fazer. Pedrinho pretendo. E você sabia que Pedrinho criou o Distrito Industrial 6? É isso aí. Nós criamos o Distrito Industrial 6. Como? Eu descobri que ali em frente ao Parque Ecológico, a prefeitura tinha 56 mil metros quadrados de áreas institucionais dentro do loteamento de uma empresa. E descobri também que esta mesma empresa, que é a Tecpac, tinha uma área de 141 mil metros quadrados no fim da rodovia Rio Claro Araras, a nossa SP-191. Pedir pra avaliar as duas áreas, um preço pelo outro. A diferença foi só de 300 mil reais. Chamei pra conversar o dono da empresa e fiz a ele a seguinte sugestão, o seguinte pedido, a seguinte proposta. O senhor troca as duas áreas? Fica com essa área de 56 mil metros quadrados no seu loteamento, que é da prefeitura, e nos dá esses 141 mil metros quadrados. E ele concordou na hora. E assim nasceu o Distrito Industrial 6. 141 mil metros quadrados numa das melhores localizações da nossa cidade. No dia 17 de maio de 2018, eu criei, com o decreto número 6393, o Distrito Industrial 6, que até agora não saiu do papel. Nós vamos tirar do papel essa ideia, implantar o distrito, e é pra lá que nós vamos levar novas empresas de Araras e de Fora, que queiram se instalar aqui. ��을 cer connection Oh, 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 pedrinho ele seu 45 Oh, 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 pedrinho ele seu 45 Araras não tem dono, araras é do povo Por isso a gente quer pedrinho de novo Ele veio pra ficar e agora é mais experiente Pedrinho é araras, ele é gente da gente Tentaram me destruir Mas não conseguiram, olha ele aí Pedrinho, prefeito, a esperança do povo vai ressurgir Pedrinho Eliseu 45 Emprego é prioridade, Pedrinho já mostrou que sabe como fazer Valeu pessoal, o programa do Pedrinho Eliseu vai ficando por aqui Obrigado pela sua audiência e até a próxima Acabamos de apresentar o programa do Pedrinho Eliseu Amanhã nós vemos o encontro marcado da esperança que dias negais virão Com Pedrinho Eliseu 45 do meu coração Começa agora o programa do prefeito que faz Arara seguir em frente Olá, tudo bem? Eu sou a Ellen Araújo e a TV 25 está no ar Vamos conversar com essa dupla que governa a cidade Araras que antigamente passou por tantas turbulências por falta de um prefeito Hoje tem a alegria de ter os dois Recebemos várias perguntas sobre segurança Todos nós sabemos que essa função é do governador Mas o prefeito pode ajudar e muito Queria ouvir do Carleto o que melhoraram a segurança de Araras Esse tema é muito importante Todos nós ficamos preocupados quando nossos familiares saem às ruas Ou até mesmo quando ficam dentro de casa Pena que nosso tempo é curto Em apenas dois anos nós fizemos muita coisa Vamos começar lembrando das 80 pistolas que recebemos para a Guarda Municipal Através do apoio do General de Brigada da Reserva do Exército O ararense e nosso amigo João Tranquilo Beraldo Reforçamos o armamento da Guarda Municipal com mais seis submetralhadoras Renovamos as munições Implementamos o RET que significa o Regime Especial de Trabalho Aos servidores da Guarda Municipal Com isso, os guardas puderam trabalhar no fim de semana, feriados E realizar plantões e receber gratificação de 50% no salário Mais guarda na rua O Júnior renovou a frota da Guarda Municipal Resumindo, valorizamos os nossos guardas E criamos condições para que possam desempenhar bem a sua missão Às vezes a população se esquece de tudo que foi feito Por isso é muito bom lembrar Prefeito Júnior Franco Quais as propostas para os próximos quatro anos? Nosso compromisso é continuar o que está dando certo Para a organização dos nossos guardas municipais E garantir que eles tenham boas condições de trabalho Mas com quatro anos podemos fazer muito mais Por isso, incluindo o nosso plano de governo A formação continuada de todos os agentes da Guarda Municipal A elaboração do Plano Municipal de Segurança Pública Também vamos modernizar o Centro de Controle Operacional Municipal, SECOM Com a criação do Centro de Monitoramento e Comunicação De todo o Sistema de Segurança Municipal Queria destacar mais algumas propostas Nós vamos instalar mais câmaras de monitoramento em áreas estratégicas Nas entradas e saídas da nossa cidade E com isso criar uma barreira digital para os criminosos Outra ideia importante será a implantação das bases avançadas de segurança Nas regiões leste e a norte Com comando de um inspetor de carreira e efetivo fixo Com maior aproximação com a comunidade e melhoria no atendimento Para finalizar, não poderia me esquecer dos nossos produtores rurais Por isso colocamos em nosso plano de governo O fortalecimento da nossa ronda rural Que já é muito importante para a cidade de Araras Com mulher eu posso dizer Me sinto muito mais segura com dois prefeitos como vocês Juntos, vocês representam essa habilidade para Araras seguir em frente Até amanhã Coligação é tempo de cuidar para Araras seguir em frente Democratas, MDB, PSL, Republicanos e Podemos Termina agora o programa eleitoral gratuito De acordo com a lei nove mil quinhentos e quatro barra noventa e sete